Música No Brasil existem cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão, que são responsáveis pela polinização de muitas plantas. E com o objetivo de difundir conhecimento sobre essas espécies, a Cotraf, em parceria com a Câmara de Vereadores, realizou um curso sobre manejo e o cuidado com essas abelhas. Ele foi realizado em três encontros e encerrou-se no último sábado. E você vai saber mais sobre isso no Giro de Notícias de hoje. A demanda veio através de conversas com amigos, com pessoas que a gente lida, que fazem esse tipo de trabalho. Aí surgiu essa demanda de realização de um curso para aperfeiçoamento. Justamente porque as pessoas, às vezes, faziam coisas erradas e perdiam muitos enxames. Então, eles não estavam contribuindo com a natureza. Eles estavam, na verdade, querendo, mas estavam agredindo. E também a perda das espécies, que aqui na região havia antigamente muitas espécies. E elas foram sumindo, praticamente extintas. Então, esse era um dos maiores objetivos. Trazer de volta as espécies que estavam sendo praticamente extintas. Bom, inicialmente a gente começou apresentando o que é a abelha nativa, a diferença da abelha nativa e a abelha de ferrão, a ápice, que normalmente o pessoal conhece. E a nativa, a diferença dela é que, desde pessoas com não tanta capacidade, não precisa de tanto equipamento, pode ser adulto, pode ser criança, pode ser um idoso, mulheres, podem estar trabalhando com abelha nativa. Então, a gente apresentou as espécies que tem, que tem na região, a diferença entre elas, o manejo. Foi feita uma parte prática também. Hoje está a participação em peso, aí todos que começaram estão presentes. E, inclusive, tem mais pessoas procurando para fazer uma próxima etapa do curso. A avaliação do curso é que foi um sucesso, com a participação de 28 alunos, que agora sabem da importância da preservação das abelhas sem ferrão e receberam seus certificados no último sábado. Tem espécies aí que já estão praticamente distintas e, às vezes, alguém acaba achando um ninho e removendo para uma caixa de maneira incorreta e acaba perdendo esse enxame. E esses enxames aí são fundamentais para a preservação do ecossistema, polinização de frutas, árvores nativas. Então, tem que aumentar a população para a biodiversidade continuar. Essa ideia de mais gente conhecer, conhecer as formas de manejo, as espécies, que não é só o alemãozinho, já está aí. Tem inúmeras espécies aqui na nossa região, com certeza são mais de 20. Então, cada uma tem um manejo específico e vamos tentar difundir essa ideia e conscientizar da importância e da preservação dessas espécies. Foi um curso muito proveitoso, a gente tirou bastante dúvidas e tomara que nossos colegas também tenham tirado todas as dúvidas e agora para a gente poder fazer com que cresça, não como um negócio, mas como um bem para a natureza. Até quem quiser se inscrever pode vir aqui na Câmara, falar com a Elisabeth, ela que faz as inscrições, e a gente vai, então, tentar formar mais um grupo. Tem que ter, no mínimo, uma certa quantidade, porque senão não vale a pena, mas acredito que certamente vai ter. Se você já procurou, tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários, a hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com oral sim implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso. Tchau, tchau.